A Mãe dos Filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou, o que tu queres? Ela respondeu, manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes, não sabeis o que estáis pedindo, por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam, podemos. Então Jesus lhes disse, de fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará estes lugares àqueles para os quais Ele os preparou. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os dois irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse, vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Querido irmão, querida irmã, estamos às vésperas de uma campanha eleitoral que se inicia no mês de agosto. Então, a quantidade de gente pedindo cargos, pedindo funções, lugares, postos, salários, a mãe de Tiago e João está fazendo mais ou menos a mesma coisa. Que é arranjar a posição para os seus filhos. O primeiro ensinamento é que eles eram muito humanos, humanos demais. Tão parecidos com as nossas gerações. Tão parecidos com os interesses que podem, de uma forma assim, muito delicada entrar também dentro do nosso coração. E o Senhor hoje, com essa palavra, nos ajuda a fim de que nos purifiquemos, a fim de que a nossa atitude seja diferente. Que nós estejamos dispostos a dar a vida por Deus e por nossos irmãos. E que superemos este carreirismo, essa busca de posições, de funções que, infelizmente, pode acontecer no mundo e pode acontecer dentro da igreja. Deus nos preserve e nos ajude a superar tais tentações. É palavra de vida eterna.